No demais, irmãos de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das tréguas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir-me de amar e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida com raça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do palíquio. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando todo o tempo, com toda a oração e súplica do Espírito, e vigiando o bispo, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Exército de Cristo, atenção, marcha! Amém. Em continência ao nosso exército, ao nosso Senhor Jesus Cristo, Capitão, sem tiro! Soldado de Cristo, descansar! Vocês estão prontos para isso? Sim, Senhor! Vocês estão prontos para isso? Sim, Senhor! Já começou a guerra! Os guerreiros se prestaram para a grande luta. É Jesus, meu capitão, que as anjos levará. A milícia do servido, rascar e fortuna, Certa que a vitória avançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. O lance entre Cristo, nasce em si, o encontrar. Até que eu possa, perna glória, Se alegrando na vitória, Onde Deus vai me voar. Certa que a vitória, Toma nos salvamos de Jesus, E campeões do bem da luz, No exército de Deus, Paralamos pelo céu, Cantando vamos, vamos ao nascer, ouve o pecado e o seu poder A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá Bebe, vamos terminar a batalha aqui E pra sempre descansar com Jesus ali Todos os que são fiéis à boca de mão Pode receber ao rei como um galardão Somos soldados de Jesus e servos do Senhor Não devem levar a cruz sofrer do grande dor Depois da batalha, me coroará Deus te coroará Deus te coroará Depois da batalha, me coroará Na felicidade e na mansão Depois da batalha, me coroará Deus te coroará Deus te coroará Deus te coroará Depois da batalha, me coroará Na felicidade e na mansão Atenção, descansar! Deus te coroará Um, dois, três, quatro.